está montando aqui, aqui é tranquilo essa parte, porque esse aqui é o normal do dia a dia, depois você só vem com o bico aqui, encaixou aqui, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, ele desoliu aqui um litro desse em 10 litros de água, usou o borrifador, jogou tudo no sofá e aí ele vai ligar, rapidinho, como vai fazer muito barulho, só vou explicar uma coisinha aqui, depois que ele molha bem o sofá, ele vem com o bico extrator, ele vai fazer uma aqui, rapidinho para vocês verem, rapidinho, rapidinho